Este fato significa alguma coisa Não está só a proteger o teu corpo, está a proteger o universo Pronto, Capitão Lightyear? Tanto quanto posso estar Para o infinito Houve uma ruptura no perímetro Ajudem aqui, ajudem! Obrigado Vamos levar todos para casa Tendo da minha ajuda? Negativo, tenho a certeza? Sim, quase Buzz Lightyear, tenho sempre a certeza Oh não Buzz Lightyear, diário de bordo O meu erro encalhou-nos neste estranho planeta Tenho de o corrigir Olá Buzz, eu sou o Sox A minha missão é ajudar-te E eu não vou desistir da minha missão Eu também não vou desistir Ótimo, desejas um bolo congelado para celebrar? Negativo, este verão Buzz Lightyear, diário de bordo Planeio terminar finalmente a missão Estás a falar para quem, Buzz? Ah, ninguém Vamos a isto! Vamos ter um acidente? Não! Bem, tecnicamente sim Isto foi aterrorizante e arrependo-me de estar contigo Da Disney e da Pixar O que é que se passa? Baixa-te! Os robôs! Os que? Espero que estejas pronto para a ação Porque tudo o que precisávamos era de um piloto Para quê? Temos de destruir a nave extraterrestre Eu tenho um plano e tenho uma equipa Tenho em treino com munições? Parcialmente Então são aprendizes Oh, boa Adorávamos ser aprendizes Esta equipa Para o infinito? Estás a tentar que eu puxo o teu dedo? Nunca és nessa Pipo, pipo, pipo Vá, vamos! É melhor do que nada Estás a ouvir? Eu não ouço nada Oh, agora ouço Tu, a Gaga! Estou em liberdade condicional, não posso? Ai, preciso de um saco Não, não Foi o capacete para não sair Vamos terminar a missão Estamos a ser perseguidos, pois Por um enorme robô Nós fazemos o que quisermos Não sei-lhes não me gritar ao ouvido Sim, desculpa Disney Pixar Buzz Lightyear Ei, que barulho é este? Vá lá, não estragas o meu gato Está a ronronar Ele gosta Sox, tu gostas disso? Gosto Tchau Tchau